As meninas bonitas ali, as meninas não olham para ciclistas não, viu? Elas olham para a Zira, Mitsubishi, a bicicleta e as meninas não querem saber de nada. E vamos que vamos, vamos nesse pedal aí. Aí dá para ir até a Bahia desse jeito, dá não? Tá vindo do centro, é? Tá vindo do centro? Aí sim, é esse pedal aí. Bom, 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 bom. É isso aí meu mano, vou vir aqui subir e meter marcha. Vamos marchar aqui. Encontramos um ciclista maluco aí. Só no forrozinho. Daquele jeitão daquele modelo.